Esse dia nós tocamos várias músicas novas, foi uma maior vibe. Logo depois nós partimos para a turnê The Look Top 3 de divulgação no interior do estado de São Paulo, divulgar o EP Now. Oi! Quanta saudade! Vamos ao tempo! Vamos ao tempo! Nós sumimos! Tô! Pô, bicho! Tranquilo? Bom dia! Estamos de volta aqui para a sumira. Tudo bom? Como é que você está? Bem! Vamos pegar as cadeiras aqui. E aí, quanto tempo, hein? Sumiram, né? Não venhamos, sumimos, mas dessa vez vamos ver se a gente engata uma primeira aí... Não solta a ré, porque por causa do trabalho, a gente acaba distanciando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma banda bem bacana aí, abrindo para outros formatos também. Como que é a formação? É uma sonoridade mais pesada do que o RPM, duas guitarras, tem o guitarrista que toca teclado, o baixista e baterista, é um quarteto, mas a gente também faz alguns shows em powertrill, uma coisa um pouco mais Hendrix, e o acústico também fazemos em dueto e violão e até voz e violão também, uma coisa mais curtinha, uma coisa mais leve, mais barata, mais pra rir. Eu te quero aqui comigo, você é meu sol, meu sal, e toda manhã é sempre igual, eu preciso te encontrar, luz de alerta brilha em todo lugar, e é tão lindo o seu sorriso, e eu te quero. Agora você tira uma foto aqui Vi. Tiro. Filma galera. Isso aí. The Look Now! Quando acabou o rolê nós voltamos a Porto Ferreira, onde a gente tinha começado o rolê. a gente foi dormir num lugar magnífico. Esses imagens são de uma visita que fizemos há algum tempo atrás, e perto dali tem um lugar um lugar muito especial. O Padre Donizete está cada vez mais mais conhecido por ter uma história única. Ele ajuda muita gente curando vícios, doenças, fazendo verdadeiros milagres, como um santo. Tiro. 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 Hoje é o segundo dia da turnê de divulgação no interior do estado de São Paulo e a gente está fazendo esse trabalho que é um trabalho muito importante para fixar a música nas rádios, para que a música consiga entrar nas rádios. A gente começou com o trabalho em dançarina no ano passado, esse ano, agora estamos trocando a música para Sorriso, a gente fez uma versão acústica de Sorriso e estamos viajando pelo interior de São Paulo para divulgar essa nova música. Hoje nós estamos indo para São Carlos, estamos quase chegando, depois vamos passar em Dourados, vamos para Bauru e outras cidades que eu até esqueci o nome e acho que a gente termina hoje em Arassatu, não, em Presidente Prudente, vamos rolar aí por volta de, sei lá, 800 quilômetros, nem fiz a conta, mas tem alguém querendo falar com a gente, mas eu estou muito contente, ontem deu super certo, o povo gostou, os radialistas elogiaram, as próprias entrevistas gostaram da versão acústica, então eu acho que é uma coisa muito importante, né, divulgar essa nova versão acústica para que a gente possa depois colher os frutos, né, fazendo shows. Adriano, salve, eu sou o Adriano, fala Adriano, beleza? Tudo bem? Valeu, Fernando, como vai? Tudo bom, graças a Deus, em plena atividade, divulgando. Vamos começar mais um dia, ontem foi com o Guerino, dois dias comigo, vamos arrebentar, vai ser top demais. Adriano, da top 3, divulgação, tudo meu, cara. Vida ao pessoal da rádio, bom dia, Fernando, como vai? Tudo bem? Bom, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, viu? É vontade aí. A gente trouxe uma versão acústica da nova música no pendrive, tá? Legal, legal, legal. A gente estava trabalhando Sansarina, né, o ano inteiro e tal, e agora a gente virou para Sorriso e trouxe a versão. Lógica. Tá? Legal. Legal. Essa é a Deus, muito trabalho. Que bom, né? Muito, muito bom. E para a gente é ótimo, porque estão precisando de música boa para trabalhar. Obrigado, Lê, obrigado pela parte que me toca. Estamos precisando, continue, pelo amor de Deus. O pessoal me fala, a hora que você for entrar no ar. Tá, eu só tenho que fazer um testemunhal daqui a um minutinho. Trabalhando em família. Aí é melhor que eu ainda, né? É, isso aí. A Virginia é parceira, cara. Ah, isso é ótimo, né? É muito bom. A Virginia viabiliza as minhas viagens, né? Se não fosse ela, se não fosse ela, como é que ele iria fazer essa cena sozinho, né? Falar, filmar, tocar. É, mas tem umas TVs que, na verdade, eles têm equipe. Tem uma equipe grande, até já ofereceram para a gente. Mas é muito mais gostoso a gente poder fazer, assim, entre... Com a nossa cara, né? É, porque uma equipe muito grande viabiliza também, porque fica muito pesado para viajar. É isso, galera. Faça parte da nossa nave acessando as redes sociais e deixe a sua impressão. Baixe a sonzeira no streaming ou na página de Look Now do Facebook. Boa viagem, boas vibes e paz. Hoje eu tô tão legal Enquanto eu tô tão legal Eu quero é mais que...